Olha, nós estamos na rua Tabelião José Gama Filho. A nossa equipe de reportagens foi convidada por moradores desta localidade para mostrar simplesmente a situação de um poste. Gente, é algo assim que causa medo, porque nós sabemos que um poste nessas condições poderá vir a cair a qualquer momento. E nós estamos numa rua que é considerada uma das ruas mais movimentadas do nosso município, que é justamente a rua Tabelião José Gama Filho. Confira aí o vídeo. Na verdade, eu mencionei Rua Tabelião José Gama Filho, mas é Rua Tabelião José Gama Filho, esquina, mostra aqui Adnei, esquina com a Rua São Francisco. Minha senhora, um poste como esse não causa medo aqui à população? Ah, eu tenho medo. Ah, meu pai do céu, eu rezo toda hora, vem dizer. E saíram de uma hora para outra. Aí foi o caminhão que encostou ou que foi? Foi um carro. Um carro, né? Eu não vi não, mas foi um carro. Vocês já ligaram para a companhia de energia, até agora nada? Nada, nada até agora não. E faz medo, porque ele está revendo água, num buraco que tem ali, ele está revendo água. E depois dessa pancada, você não sei se que dia do mundo mesmo te moveu, né? Aí, essa água não subiu mais. Bom nome da senhora? Maria. Dona Maria, como é conviver nesse perigo eminente assim? Não, eu sei lá. Só Deus mesmo tem que se pegar com Deus. Só Ele pode... Socorrer a quem, né? Socorrer a nós, né? Só Jesus no céu mesmo, e Nossa Senhora, porque é quem toma de conta de nós. E está... Complicado. Complicado. Agradecer, Dona Maria, pelas informações. Vocês que passam por aqui, vê uma situação como essa, causa medo, né? É complicado aí, viu, irmão? Esse poste vai cair, viu, ele? A qualquer momento, a gente nota que as condições dele estão bem. Quebrou todo o cimento e o ferro está enrolando já. Olha só, valeu. Obrigado pelas tuas informações. A gente nota... Olha aqui, Alex. Mostra aqui, Adinei. Olha só como, na verdade, nós não estamos fazendo nenhum terrorismo. Estamos, sim, chamando a atenção, porque é algo assim que, na verdade, preocupante. Muito preocupante. Aqui, os ferros já mostrando aí. Aqui, na verdade, a questão do cimento, os carros passando por aqui, a gente nota que é uma situação. O pessoal chamar a nossa equipe para tornar público, para ver se a companhia de alergia, no caso, a Enel, né? Possa, digamos, contornar esse problema que nós consideramos um perigo eminente, porque aqui passa uma afiação de alta tensão, passa uma afiação onde, que, na verdade, chama a atenção dos moradores aqui. Quem passa, se assusta, a ver os postes nessas condições. Simplesmente, como eu já bem falei na matéria, é uma rua bastante transitável, aqui é a esquina da antiga Velha Guarda, aqui no município de Pacajus. Mas, assim, o que nós podemos fazer é isso, é tornar público, levar ao conhecimento das autoridades, para que um problema como esse possa ser resolvido, Alex Montenegro, o quanto antes, porque do jeito que está, não dá. A população pede socorro, e o poste está aqui. A mostra para que todos possam observar como está nesse momento. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto a Ponto na TV.